Pian, colocas, Kane no sexto box, colocado Kane, aproximação para Itapero Sul, Itapero Sul vai chegando, colocas, vai chegando Tina Cameron, Natural Life no terceiro, aproximação para Surtudo no quinto, só falta ele, faltava, vamos a partida, tudo pronto, todos colocados, quinto par, atenção, foi dada a partida para o quinto par, o partido é excelente, lá para fora, Kane tenta a ponta, atacado pelo Surtudo, Surtudo tomou a ponta, livrou a cabeça, ele vantagem, Kane em segundo, um corpo inteiro, Itapero Sul em terceiro, lá para fora, Friando Blue, corre em quarto, quatro e cinco, Tina Cameron, corre em quinto, está agora em sexto, olhar de campeão em sétimo, oitavo, Natural Life, vamos para o final da reta oposta, Surtudo, um corpo inteiro, Kane em segundo, dois e três, Itapero Sul em terceiro, cabeça, Friando Blue, corre em quarto, dois e três, junto aos paus, Tina Cameron, corre em quinto, está agora em sexto, na sétima colocação, Natural Life, oitavo, olhar de campeão, passam da primeira, para a segunda metade, Surtudo tem a ponta, um corpo de lua de vantagem, lá para fora, Kane em segundo, dois e três, Itapero Sul em terceiro, Friando Blue em quarto, contorna a curva de chegada, entram pela reta final, linha 4 e 5, Surtudo tem a ponta, Kane em segundo, lá por dentro, Itapero Sul avança junto à Serquintena, tenta a segunda colocação sobre Kane, na ponta, Surtudo, dois e três, Kane ainda em segundo, lá por fora, Itapero Sul vai avançando, tenta a segunda colocação, na ponta, Surtudo, linha 3 e 4, tem dois e três lá por dentro, Itapero Sul, por fora, Kane mais aberto, vai avançando na Tina Cameron, pisar os duzentos do vencedor, Surtudo tem a ponta, com dois e três, cobre vantagem, Kane cá por fora, Tina Cameron, vão lutando pela segunda, na ponta, firme Surtudo, Tina Cameron avança, tenta e toma a segunda, cruza uma faixa final, Surtudo, Tina Cameron, Cameron, Kane, Itapero Sul, tá agora o olhar de campeão, depois, Natural Life at the front,